Amiga, essa planta pode mudar sua saúde, ajuda a recuperar sua memória em até 90%, protege seu cérebro do Alzheimer e te deixa longe da depressão. Conta pra mim, você já passou por alguma situação de falta de memória que acabou te dando prejuízo? No vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês sobre o alecrim. Muita gente não sabe, mas seu verdadeiro poder é para a nossa saúde, principalmente para o nosso cérebro. Quem tem problemas de memória ou alguém na família que já teve Alzheimer ou quer proteger o cérebro do cansaço e da depressão, não pode ficar sem o alecrim em casa. Ele pode ser utilizado de diversas formas, para temperar alimentos, como óleo e também como chá. Sabia que você pode preparar o óleo de alecrim em casa? Isso mesmo! Com um ou dois galhinhos do alecrim fresco, você coloca dentro de um pote de vidro e enche com azeite, de preferência o azeite de oliva. Cubra o alecrim com azeite até a tampa e agite levemente. Deixe em um lugar escuro por pelo menos duas semanas. Coe para tirar o alecrim e coloque de volta na mesma garrafa. Você pode utilizar esse óleo para fazer um banho aromático ou para misturar na salada como um delicioso tempero. E super saudável! Mas o melhor uso mesmo é como chá e é muito fácil de preparar. Então já vai anotando essa receita. Você vai precisar de uma colher de sopa de folhas de alecrim. Pode ser a folha verde ou a folha seca. E 200 ml de água. Primeiro você vai ferver a água. Quando estiver fervendo, você vai acrescentar o alecrim e deixar ferver por mais 5 minutinhos. Pessoal, só estão recebendo os nossos vídeos as pessoas que estão interagindo com a gente. Então já vai deixando um comentário aí embaixo ou a cidade que está nos assistindo. Dessa forma, também poderei te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você ainda não fez, então já vai compartilhando e deixando aí nos comentários a cidade em que está nos assistindo. Então, desligue o fogo e deixe esfriar um pouquinho até amornar. E aí você pode tomar o chá de alecrim. Ele pode ser tomado de 3 a 4 vezes por dia entre as refeições. Bom, agora você quer saber quais as principais propriedades medicinais do alecrim? Você sabia que o alecrim é um excelente tratamento para acalmar os nervos, ganhar energia e até melhorar a memória? Ele contém flavonoides com antioxidante e esses compostos também fortalecem os nossos vasos sanguíneos, diminuem as inflamações e, além disso, reduzem o risco de câncer, anteriosclerose e outras doenças crônicas. O alecrim também contém outros compostos, entre eles o ácido rosmarínico, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E não para por aí, ele também ajuda a aliviar dores reumáticas, musculares e enxaquecas. O alecrim é contraindicado para crianças, idosas com problemas renais crônicos, grávidas e mulheres que estão amamentando. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Foi muito bom você ter ficado até aqui comigo. A sua companhia foi muito importante. Me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias.